É louco galera, mais um dia aqui mano. Acabei de tomar um banho pesado, tá ligado? Chave. E o LP falou pra mim que ele já trouxe o carro aí mano, já tá aí na porta. Falei, caraca mano, valeu, aí eu paguei um pouquinho a mais pra ele aí. Já paguei também o bagulho do táxi, tá? Só que eu mandei ele fazer uma revisão do táxi, então hoje ainda não vai trabalhar esse táxi, beleza? Tá ligado, né? Deixa eu ver o que tem pra comer aqui e se não tem nada, vamos passar ali pra nós comprar um bagulho pra comer e ficar suave. Vamos lá então galera. Galera, tamo aqui fora, vamos ver o gol. Nossa, o golfe mano. Ficou louco hein. Coloquei um azulzão mano. Já coloquei já no nome, tá ligado galera? No documento também. Tá azul agora. Nossa. Não foi tão barato assim também não. Foi um pouco caro, mas tá aí né? Chave do bagulho. É isso aí galera. Vamos ver o que tem pra nós fazer hoje. Vamos ali. Vamos ver lá. E aí pessoal. Vamos cortar o cabelo hoje. Dar uma reparada no cabelo, tá ligado? Vou botar aquele risco monstro. Fica a chave. Tá aqui do lado. Cortar nesse vídeo aqui né? Que tô no centro. Vou fazer o que? Vou ter que fingir que tem né? Aí. Ficou muito louco mano. Ficou chave hein. Entrar aqui né? Que é de luxo o bagulho. Aí galera. Vou dar uma cortada aqui no cabelo. Beleza? Já era pessoal. Deu uma reparada aqui no cabelo. Ficou monstro. Tá do mesmo jeito, tá ligado? Mas só deu uma reparadinha ali. Um cortinho. Que tava ficando com ponta já. Então falei pra ele dar uma reparada. De boa mano. Achei que os caras são os humildes aí. Mas. Eles tão na classe alta aí. Eles são de boa. Então. Vamos no mercadinho agora. Isso aí mano. Sinal que não abre. Doido. Vamos lá. Esse maluco aí. Olha lá. Mete o louco em. Vamos filhão. Vou virar aqui mano. Vamos aí mano. Vou deixar o carro aqui. Não vou deixar o estacionamento aí. Vou mandar o passo aí né. Ah tu tá bom né. Pensei que você era um. Burrão. Vou pegar aqui os bagulho. Deixa eu ver aqui. Ah vou pegar esse suco aqui também. Esse leite aqui. Vou pegar uma cervejinha também. Da hora em. Vamos ver quanto mais tem na conta. Mas esqueci. Cartão. Eu dou com o dinheiro. Tá beleza. Já peguei os bagulho certinho já. Vou pegar um bagulho quente aí. Vou testar né. Não. Molho. Lava as roupas. É isso aí. Vamos embora galera. Galera lá. Garela. Vamos que vamos hein. Deixa eu ver o que nós temos que fazer hoje. Vamos levar o carro para lavar. Que bagulho. Que bagulho. Da nada. Não mano. Meus amigos. Parece que vai vir. Já veio um aí. Como vocês podem ter. Vocês viu né mano. Mas ele voltou porque. Ele foi buscar roupa. Esse bagulho aí. Mas eu acho que. Amanhã ele já vai estar aí já mano. Vamos ver né. Vamos abastecer primeiro aqui. Vamos abastecer aí. Aí. Eu vou. Lava ele. Beleza. Já era mano. Abasteceu aqui. Agora vamos botar ele para lavar. Botar ele aqui para lavar. Tá ligado. Aí ó. Ficou zero hein. Lave ele. Chave do momento. LTD. Isso aí mano. Ficou bom. Agora mano. Já comprei. Já cortei o cabelo. Já laveu o carro. Já abasteci o carro. Eu acho que já era né. Vou passar na casa do meu primo. Vamos ver se ele já chegou lá. Vamos lá. O bagulho é vida louco. Falar por cê tudo. Vamos ver se meu primo chegou aqui. Nem vou entrar mano. Se não tiver carro na frente. Se não tiver carro na garagem. Deixa eu apertar o botão ver aqui. Vamos ver. É o cara não tem. Tá sem carro. Não tem carro nenhum aqui na frente. Não tem ninguém. Sai fora. Vamos pra casa. Vamos pra casa que eu tô com fome. Vamos que vamos. Hoje a noite tá suave. Final de semana. Vamos filhão. Só da frente. Olha esse caminhão aí. Esse aí é aquele turbo lá. Que tem a... Ótio. Será? Deixa eu achar. Eu já subo aqui que o bagulho aqui nós é zica né mano galera. Quer chegar mano na casa? Deixa eu achar. E aí galera. Pessoal. Golf tá chave. Coloca azul né mano. Comenta aí mano. Deixa o comentário aí. Deixa eu achar o golfe. Tá ligado. Tamo junto. Então vamos lá né. Entrar ali em casa. Fazer um bagulho pra comer. Então. Deixa eu ligar ali a TV. Enquanto ela fica ligando aí. Eu vou botar um bagulho pra comer. Tá ligado. É isso aí mano. Tamo junto pessoal. Deixe seu like aí. Comente o que você achou sobre o golfe. Tamo junto. Muito obrigado. Pelas views. Muito obrigado pelos inscritos aí. Vou fazer um bagulho pra comer aqui. Que eu tô com fome. Tá ligado. E. É nóis mano. Tamo junto sempre. Muito obrigado mesmo. De coração. Valeu. E falow. Aloo. Transcrição e Legendas Pedro Negri